CBN em pauta com Edir Viegas Chegou a hora aqui da pauta polêmica do dia com Edir Viegas. Bom dia, Dias. Bom dia, Lígia. Bom dia a todos. Hoje, como não poderia deixar de ser, vamos falar de política, né, Lígia? Porque se avizinhando aí o segundo turno, no domingo, todo mundo vai às urnas. Nós estamos em cima do segundo turno. Exatamente. E amanhã, debate aqui na CBN, oito e meia da manhã. Adriane Lopes e Rose Modesto, esperamos que ambas compareçam. Estejam aqui, né, oito e meia da manhã aqui na CBN Campo Grande. A ver, bom, enfim, a disputa aí entre Adriane Lopes e Rose Modesto no segundo turno está acirradíssima, né? Você vê nas ruas um no bom sentido, clima de guerra, os dois lados disputando espaço para bandeirada, adesivagem e vai por aí. Mas o que vem chamando atenção mesmo, né, tanto nas redes sociais quanto na programa, nos debates, é o esforço hercúleo contínuo da prefeita Adriane Lopes, no sentido de evitar que a Rose Modesto trate de um tema que lhe é bastante complexo. São as folhas secretas, aquelas folhas salariais que o Tribunal de Contas pegou aí o pessoal de calça curta com essa barbaridade. Agora, o que que se pergunta? Elas existem? Existiram? Se trata de fato de fake news, como Adriane Lopes vem dizendo, ou são reais? Peraí, deixa eu só fazer uma parte, porque ela fala, falou aqui inclusive em entrevista aqui no primeiro turno aqui para nós, dizendo assim, na minha gestão é fake news porque eu acabei, eu pus fim a folha secreta. Hoje está tudo no portal da transparência. Eu só estou repetindo, né, o que ela disse aqui. Bom, eu já de cara vou dizer que no portal da transparência não tem nada. De transparente esse portal não traz só o nome, só traz o nome. Porque eu fico imaginando se um profissional do primeiro escalão, que tem sua empresa, sua vida profissional, vai deixar sua empresa, seus afazeres, que lhe rendem um bom dinheiro, para trabalhar por 12, 16 mil reais por mês, sem abocanhar nem um penduricalhozinho ali, um jetonzinho a colar. Isso é conversa. Então, não tem transparência, a folha secreta existiu sim, não sabemos hoje, Lígia, se ela existe ou não existe. Por quê? A falta de transparência continua. E até o próprio Tribunal de Contas contribui com essa situação. Ora, que o Tribunal abra essas folhas secretas, não é um processo público? Abra, não tem problema algum. Se o Tribunal já admitiu que elas existem, instaurou procedimento de investigação, firmou até um termo de ajustamento de gestão, que a prefeita disse que resolveu, então, porque existiu. Existe ainda? Por que que eu não coloco luz nesse processo? O Tribunal está com receio de alguma coisa? Quando foi feita, porque você sabe que essa denúncia surgiu aqui pela CBN, né? Pois é. Então, quando o Tribunal de Justiça foi informado da nossa denúncia, ele abriu o procedimento e fiscais estiveram na prefeitura. Numa inspeção extraordinária. Numa inspeção extraordinária. E após isso, por várias vezes, nós solicitamos aqui essa documentação referente ao resultado dessa perícia. Isso. Porque aí o Tribunal só nos informava o seguinte, nós encontramos não uma, mas várias, mas isso nunca foi repassado em documentos para a imprensa. Vazava um ou outro ali. Não, mas é um relatório completo para a imprensa. E não foi só nós que cobramos, né? A imprensa toda em Campo Grande cobrou isso, porque isso é um assunto gravíssimo de gestão pública e que a imprensa toda se dedicou muito tempo a querer saber mais sobre isso. E vou fazer aqui justiça, viu, Lígia? Enalteceu o trabalho aí do advogado Márcio Almeida, que foi o primeiro, né? Ele é advogado de vários sindicatos, foi o primeiro que aqui na bancada da CBN, em fevereiro de 2023, trouxe aí, ó, constatou, ele constatou um rombo aí de 461 milhões de reais. Na época ele falava de um rombo maior. Isso, 461. E quando teve a inspeção do TCE, esse número caiu para 386, né? 386, exato, mas ele chegou perto, né? Mas assim, ficou patente, existia mesmo. E por que do nome, né? Justamente o nome, porque não está no portal da transparência. E quem cunhou esse nome, salvo o melhor juízo, foi o presidente do tribunal, Gerson Domingos, também aqui na bancada da CBN. Sim, aqui. Folhas secretas. E não uma só, várias. Várias vezes. Agora, o que chama atenção, Lígia? Qual é esse esforço da prefeita Adriane Lopes de buscar o judiciário duas vezes já, para tentar barrar a sua adversária de falar no tema, de veicular vídeos sobre isso. Só para lembrar aqui, para quem não está acompanhando, a gente sabe que tem pessoas que não acompanham muito o dia a dia das eleições. Na semana passada, o juiz David Oliveira Filho recebeu uma representação da coligação da prefeita e ela disse o seguinte, que era um vídeo apócrifo, que não tinha autoria. O juiz recebeu um vídeo de péssima qualidade e foi induzido a erro. Que tinha uma faixa. Isso, cobrindo o CNPJ da campanha. Exatamente, porque era um vídeo que tinha, sim, autoria definida. Como determina a lei para os vídeos exibidos no horário político. Do contrário, nem poderia ser veiculado. Aí na decisão, o juiz David deu a liminar para suspender, só que depois que foi esclarecer essa situação, o que ele escreveu? Ele disse na sentença dele, quando ele suspendeu a própria liminar, e disse o seguinte, que foi induzido a erro pela candidata Adriane Lopes. Pela defesa dela, né? E aí, para o juiz, vamos abrir aspa para eles. Essa situação impediu o magistrado de encontrar a necessária identificação eleitoral. E pela falsa alegação da parte autora, a respeito desta ausência, houve indução do magistrado em erro. E aí, lá mais para frente, o juiz escreve mais. Abre aspas. Essa postura configura má fé, pois além de constituir, sim, afirmação falsa, ela foi determinante para a decisão equivocada, dada em sede de liminar, e teve por consequência interferência no direito da adversária, da Rosemodesto, de fazer uso da propaganda eleitoral como melhor desejasse, escreveu. E mais adiante, um pouquinho, né? Ele entendeu que não se trata de fake news, não. Olha como é que ele se manifestou nos autos. Isso, juiz eleitoral. Eleitoral. Abre aspas para o juiz novamente. A manifestação da defesa nesse processo trouxe luz aos fatos, retirando-os da condição de contestáveis e colocando-os na posição de possíveis, pois os olerites existem, a ausência de alguns deles no portal da transparência também, a existência da interferência do tribunal de contas para tentar corrigir as falhas também. Isso é incontestado. Exato, incontestado. E aí, no final, o que o juiz fez? Aplicou uma multa de oito salários mínimos contra a assessoria, contra a chapa da Adriane Lopes, né? Que traz o nome sugestivo aí de abre aspas, sem medo de fazer o certo, feche aspas, né? E condenou por litigância de má-fé. Agora. E aí ela procurou agora a justiça comum, é isso? Não, não. Ela não procurou, mas só para eu entender isso. Vamos chegar na segunda fase, segue o baile. Ontem, ela entrou com nova ação, nova representação. Mas na justiça eleitoral também? Eleitoral mesmo, isso. Só que a ação caiu para o juiz albino Coimbra Neto. Só que o que que ela alega ali? Que o nome da cunhada, que não sei nem se é citado nesse vídeo, está sendo citado indevidamente. De fato. É possível que ela tenha recebido aqueles valores de oitenta e oito mil reais, em função de quando ela foi exonerada do cargo para assumir outro. Então houve aquela indenização, ok, tudo certo. E o juiz estabeleceu isso, que se tire do ar o vídeo, até que se exclua essa citação da cunhada da prefeita, como suposta beneficiária. Mas no final... A imprensa chegou a publicar, nós aqui não publicamos essa denúncia, mas eu vi na imprensa de que ela teria sido beneficiada com salários de até mais de oitenta mil reais, né? E a argumentação dela e da prefeita é que não se trata de jeton, se trataria de indenização quando ela foi exonerada um cargo para assumir o cargo no gabinete da cunhada, né? É um nepotismo, mas tudo bem. Isso é de menor monta, num rombo desses de trezentos e sessenta milhões. Mas enfim, no final, Lígia, a prefeita deu um tiro no pé. Quem não sabia do vídeo ficou curioso. Cadê esse vídeo? Do que que trata esse vídeo que tem toda essa celeuma? E o vídeo começou a bombar nos grupos de WhatsApp, rede social, e agora ela pede de novo para o vídeo sair do ar e o juiz determina que tire no ar. Agora, alguém acredita que o vídeo vai parar de circular em redes sociais? Isso é bobagem, não vai parar nunca. Pelo contrário, né? Eu acho que vai levantar ainda mais a curiosidade, né? E para concluir, Lígia, nós estamos aí há cinco dias do segundo turno. Esse é um pesadelo da prefeita Dani Lopes, essa questão, né? Como foi no primeiro turno para o Beto Pereira, a questão da ficha suja do Tribunal de Contas, você deve se lembrar disso, que ele ficou a campanha inteira se defendendo. E aí me parece que o mesmo Tribunal de Contas criou aí uma situação para a prefeita Adriane Lopes, né? Ela vai sonhar, vai continuar com esse pesadelo. Dia cinco a gente vai saber se ela vai cair da cama ou não, né? A conferir aí após fechadas as urnas. Pois é, mas aí nós temos então essa oportunidade para amanhã, aqui na CBN, às oito e meia da manhã, essa situação também ser esclarecida, né? De uma forma bastante clara. Exatamente. Né? Transparente. Porque não basta. A gente tem espaço para isso aqui É porque não basta, prefeita, dizer é fake news aqui, ó, tem ontem no debate do Mídia Marx, ela mostrou até um documento com a decisão judicial, dizendo que a Rose estaria proibida de falar do tema. Conversa fiada, não está proibida de falar nada. O tema existe, está aí, o que foi a decisão é para ela tirar o vídeo em função de citar o nome da cunhada. Pronto. Aí dizem que cunhado não é parente, né? Mas a defesa estava grande. Muito bem. Terminamos aqui, então, a pauta polêmica do dia e com espaço aberto amanhã, a partir das oito e meia da manhã, aqui na CBN Campo Grande, para a prefeita Adriane Lopes, também. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Lígia. Bom dia a você, bom dia a todos e até quinta-feira.